Estávamos sentados na parada Quando os suís apareceram, derroperam-me E buscaram-me a volta toda a parede E a desordem que paira sobre a gente Num instante chegam-me deles a gritar E alguém me diz que é o chofão O bossa manda-me calar E pede-me identificação De momento digo-lhe que não tenho Que não tenho nada, nem quero ter O suíte fica irritado E manda outro me deter Fui levado dentro da Ramona Desconhecendo qual a razão Será que ofendi alguém por não usar a identificação São estas cenas que me fazem confusão São cenas destas que não dá para entender Será um simples qual foi o dono da razão Ou será que a polícia abusa do poder Estávamos sentados na parada Quando os suís apareceram de repente E buscaram-me a volta toda a parede E a desordem que paira sobre a gente Num instante chegam-me deles a gritar E alguém me diz que é o chofão O bossa manda-me calar E pede-me identificação De momento digo-lhe que não tenho De momento digo-lhe que não tenho nada, nem quero ter O suíte fica irritado E manda outro me deter Fui levado dentro da Ramona Desconhecendo qual a razão Será que ofendi alguém por não usar a identificação? São estas cenas que me fazem confusão São cenas destas que não dá para entender Será um simples qual foi o dono da razão Ou será que a polícia abusa do poder? Portais Portais Pirate Portais 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 Memorial ub